Futebol! No sábado, o Pouso Alegre venceu o Atlético de Três Corações por 3 a 0 na semifinal da Segundona do Mineiro. O resultado garantiu aos donos da casa o acesso ao módulo 2 e a vaga na final do campeonato. Vamos ver, balança! Os torcedores esperavam uma grande partida na disputa sumineira. Eu vou ganhar de 2 a 1. 3 a 0. Vai ser fácil assim? Vai. Se for meio a zero pra gente, tá de bom tamanho. Interessante pra gente é o acesso. 3 a 0. Vai ser fácil então o jogo, pelo jeito? Pra nós vai. 2 a 1. Torcedores empolgados em empurrar o time na busca pela classificação. É a consolidação de um sonho do Pouso Alegre de estar retomando essa caminhada pra primeira divisão. A gente vai subir pro módulo 2, mas tô dizendo aqui, toda a sociedade de Pouso Alegre tá se preparando pro ano que vem pra gente apoiar o Pouso Alegre pra chegar na primeira divisão. Ah, muito bom esse momento que o Pouso Alegre tá passando. É um gigante que tava adormecido aqui na região, né? A cidade precisava disso, merecia. E graças a Deus tá dando tudo certo. Dá pra arriscar um palpite? Ah, não sei. Mas eu acho que uns 2 a 0 tá bom. Em campo, o Atlético Três Corações teve a primeira chance. Daniel, de cabeça, levou perigo ao gol do Pouso Alegre. Na sequência, o Dragão acordou e foi pra cima. Em cobrança de falta, Jean bateu com categoria e a bola explodiu no travessão. As duas equipes continuaram tentando. Jonathan do Atlético girou e chutou e a bola passou perto do gol do Cairo. Gênesis do Pouso Alegre disputou a bola, tocou pra Romarinho, mas o jogador perdeu uma grande chance. E o Pouzão insistiu. O primeiro gol saiu em cobrança de escanteio. Rocha subiu pra cabecear pro fundo do gol. Pouso Alegre, 1 a 0. Ainda na primeira etapa, o time de Três Corações tentou de falta. Durante o intervalo, a torcida do Galo ainda acreditava na classificação do Atlético Três Corações. Mas a gente vai tentar e vai virar esse jogo. Vai ser 3 a 1 pra gente aí. A gente acredita. Tem que acreditar até o final. É nóis. Galo! Só que na segunda etapa, o Dragão ampliou a vantagem. Romarinho encobriu o goleiro Marcão. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. E o time de Pouso Alegre queria mais. No finalzinho da partida, Jean chutou, Marcão defendeu e a bola sobrou pro mascote decretar a classificação do time de Pouso Alegre. Fim de jogo, Pouso Alegre 3, Atlético Três Corações 0. A gente tem que agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, que nos abençoou pra poder fazer o nosso trabalho. E, em segundo lugar, dizer ao nosso adversário que a gente deseja que o ano que vem eles tenham mais sorte na divisão, que Deus possa abençoá-los o ano que vem e que eles procurem trabalhar com a verdade, porque a verdade sempre prevalece em cima da mentira. A equipe toda tá de parabéns, é sempre bom também tá marcando, né, fico feliz. E num jogo que vai ficar histórico. E só tenho que agradecer a Deus mesmo e essa torcida aí maravilhosa que compareceu hoje. A vitória de hoje já garantiu ao Pouso Alegre a classificação pro módulo 2 do Campeonato Mineiro do ano que vem. O foco agora é a busca pelo título. E a disputa vai ser contra o Betim. Nós temos um planejamento desde o início da competição, subindo degrau por degrau, subimos mais um degrau. E, obviamente, respeitando também o nosso adversário da final, nós queremos ser campeões, assim como eles. Então a gente retorna às atividades na terça-feira, totalmente focados para o primeiro jogo da final. Esse é o primeiro objetivo que a gente conquistou, que seria o acesso ao módulo 2. A gente ainda tem mais um outro objetivo, que agora é a final do campeonato. Certamente, se a festa foi bonita hoje, o torcedor vai ficar muito mais feliz. Se na final a gente conseguiu o objetivo de conquistar um título. Então agradeço de coração o torcedor pela festa que nos proporcionou, pelo comparecimento em massa. Muito bonito. Acho que o motivo do futebol profissional e o retorno do Pouso Alegre Futebol Clube hoje é o nosso torcedor. Então agradeço de coração a presença e o apoio que eles deram. E eles empurraram o time para essa vitória. O torcedor é o motivo maior do retorno do nosso clube. É muito bom para a cidade ter um time representando, conseguindo jogar uma série B de campeonato mineiro. Tendo um time na cidade do tamanho de Pouso Alegre é ótimo para a cidade, excelente. E aí, parabéns ao gigante de Pouso Alegre, gigante do Mandu. Parabéns ao Pouso Alegre, representando agora aí o Sul de Minas. Vai ganhar essa final do Betim, eu tenho certeza. Vamos ganhar para cima deles, para cima do Betim, para ser campeão. E parabéns aí pela volta, né? A segunda divisão do Campeonato Mineiro, a série B do Mineiro. Parabéns a todos, a equipe, a todos os torcedores também.